Este ano, à semelhança dos 4 anos anteriores, vamos ter a 5ª reunião anual da SPED, que se irá realizar no dia 12 de abril no Hotel Sol Verde, em Espinho, e que este ano tivemos como tema principal a endoscopia em oncologia digestiva, avanços e tendências. E porquê que escolhemos este tema? Escolhemos este tema porque a SPED está muito envolvida na prevenção da doença oncológica. A SPED e todos os gastroenterologistas e endoscopistas. Para além disso, estamos cada vez mais envolvidos no tratamento da doença oncológica. A doença oncológica do tubo digestivo é uma doença que tem vindo a aumentar a sua incidência e a sua prevalência. É uma das principais causas de morte atualmente em Portugal e, portanto, como gastroenterologistas e como endoscopistas, estamos amplamente envolvidos quer no diagnóstico, quer no tratamento, na prevenção e no seguimento destes doentes e, portanto, pareceu-nos de fulcral importância permitir ou abordar esta temática com todos os sócios, trazendo-lhes aquilo que de mais inovador e mais recente existe atualmente referente ao tratamento endoscópico e à prevenção endoscópica das situações oncológicas. Para isso, foi um grande esforço da Comissão Organizadora tentar encontrar os palestrantes mais adaptados a cada um dos temas, pessoas com grande experiência nesta área, com reconhecimento pelos seus pares. Trazemos também dois convidados internacionais que seguramente irão a brilhantar a reunião. Focamo-nos nas grandes áreas, portanto, na patologia esófago-gastro-duodenal, na patologia coloreital e pancreato-biliar. Trazemos as novidades em termos de diagnóstico e tratamento das neoplasias do pâncreas, das neoplasias da via biliar, várias experiências em termos de diagnóstico e tratamento do câncer do esófago e do estômago e da patologia coloreital, tanto em situações de diagnóstico como também de paliação. Temos um estado de arte referente à utilização das próteses nos tumores do cólon e, para além disso, também promovemos e queremos sempre incentivar a participação nos internos de formação específica, no sentido de apresentarem os seus casos e os seus vídeos e, dessa forma, podermos engrandecer a reunião. Queremos, acima de tudo, que seja uma reunião muito participativa, em que todos se sintam bem-vindos e motivados para passarem este dia de intensa atividade científica e é muito importante que nas fases de discussão toda a gente participe, porque só assim conseguimos aumentar o conhecimento e, para além disso, conseguimos estar com aqueles que têm mais experiência nesta área e, assim, trocar as impressões e as nossas dúvidas e todos sairmos engrandecidos deste dia.